Oi gente beleza né estamos de volta com mais um vídeo no canal e galera dessa vez na continuação de do que publicar o trito com frizz galera viemos para o mundo do gelo vamos começar a primeira fase mas antes de entrar aqui tá vendo que a gente tá lá no barril deixa seu like e se inscreva no canal e compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajuda bastante Bora entrar na primeira fase o mundo do gelo sempre mais difícil né mano escorrega e tal e mora eu cheguei mano cheguei para causar e tem que ser né velho e a já vimos que ela quebra então calma e a gente pode pular e ele é o sacanagem e aí 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 o velho o problema fica sempre mais difícil é claro e o e a miserável beleza, é uma banalita aqui ah? oh mano ah? beleza meio que na concentração aqui o que que é isso mano e não segurei velho trem desespero e uma velha aqui em cima é uma letrinha ou letra para de falar letra mano é uma peça velho pegar as banana aqui de leve a moeda e vambora beleza vamos subir aqui e aqui vou pegar a letra e grudar Beleza e meu Deus já passa ali do nada conseguimos as peças só duas meu Deus é acho que tinha bônus lá no começo lá eu não peguei a gente não pegou bônus nessa fase então bora vai ser de barril bora de barril então que louco velho vamos entrar então na segunda fase bora então já vamos para a segunda fase do vídeo a primeira fase já foi meia dificinha já né ixi não pode nadar aí ó o que eu tô falando lá e tá é que é só banana só e aí ae garoto calma ae garoto ae garoto ae garoto e eu não sei se pode pisar nesses peixe e eu acho que pode e bora para lá vai e vamos dentro do grupo no bônus é aqui sem ela aqui é complicado hein mas até que foi um bônus bom 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 conseguimos mais uma peça voltemos beleza mano tava na concentração ali porque você tá ligado vamos puxar o barco pra cima eu acho que tem que pegar todas as calma 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 vamos devagarinho parceiro se não congela nossos pés ae garoto ae garoto e we ae garoto e e ae garoto e ae garoto Ah, top, né? Bom. Tá bom. Tá bom. Oi? Vou terminar de gravar aqui. Porra, velho. Boa. Calma. Calma. Isso não começa amanhã, certo? Hum? Isso não começa amanhã, certo? Ah, eu vou lá pra ver. Vou pegar o bônus. 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 Boa. Bônus. Boa. Perfeito. Mais uma peça. Vamos lá, na tranquilidade Porra, mano Não era pra se fazer isso, não, velho Ah Pô, tem um negócio pra puxar aqui Que burro, hein Quase que eu morri Ai, velho, o golo foi girando Vamos lá, galera Vamos lá Aqui foi Corujinha vai pegar fogo Cadê a corujinha? Completamos o congue Beleza, vamos lá Vamos pulando de boa Tá bom, vamos andando Beleza, passamos aqui Puxa aqui Que a gente vai ter que quebrar aqui, né Isso Eu nem vi Tem lá em cima Calma aí Ah, tem coisa lá em cima Como faço pra ir pra lá Bom Aqui não vai dar pra subir sozinho, né Ah Eu já sei aqui, ó Ó, ó Ó esse esquema aqui, ó Ah, não vai Não vai Não vai Porque eu pensei que ele é reto Pegamos Bora Bora Bora, bora Bora, bora Beleza Bananinha Toma 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 Meu Deus Tranquilo Nada Posso que me pegar tudo nessa fase, hein Boa Boa Então é isso, pessoal Conseguimos passar a segunda fase aqui desse mundo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí, o que vocês acharam Dê o seu like Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos E compartilhem o vídeo nas redes sociais com os amigos Que ajudam bastante o canal, beleza? Muito obrigado, valeu e até mais Um, um, um Um, um, um Um, um, um Obrigado.